Oi gente, Capitão Nabu com o episódio de Super Mario 64. Mas você se pergunta... Por que que você tá na pirâmide? No último episódio eu não falei que a gente ia se encontrar lá no topo da pirâmide. Só que aí eu botei pro nosso estagiário Daniel completar aquela missão pra mim. E aí ele entrou na pirâmide sem querer e não tem como sair da pirâmide. Então a gente vai fazer outra estrela. Que que é? Qual que é a estrela da outra estrela? Vai subindo. Tem que subir. Esse bicho do capeta aqui. Realmente... Ah, troca. E aí isso aqui? Lida? Yeah! O que mais precisamos. Graçadunião, né? É, eu perdi umas lida aí, caindo na área. Tudo culpa dele, né meu? Olha só. O run que demora muito pra levantar desse ataque. Se ele fosse rápido pra levantar ia ser bom esse ataque. Assim ó. Ah não, assim não tem problema. Ai. Vou bater na cara. Olha! Tá vendo a plaquinha? Tá escrito ET. Tá vendo? Olha só. O cantinho direito. ET são reais. ET. Olha isso. Não. Por favor, não. Eita! Sem querer. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Subiu! Ó, zap, zap. Ai. Meu, meu. Daniel, muito rápido. Aqui você tem que lembrar de segurar, olha que coisa bonitinha, tem que separar o tempo Ah, eu marquei você, ai meu Deus, Joguinho, você trata de compartilhar, hein? E aí, Ania, vai continuar subindo aqui, meu? Continua, continua subindo até eu falar pra você parar Entre os episódios a gente tava tentando descobrir como que adiciona um story, ai meu Deus Um story no Instagram, porque a gente não tava achando no celular do Joguinho Aí o Joguinho encontrou, ele botou um todo felizinho Quer adicionar o Joguinho? Arroba Demoninho Arroba Dioguinho Sexy, 99 Mande nudes Aqui é o que? Aqui é polícia? Aqui não pode falar, Joguinho Aqui é liberdade Aqui é a casa do Daniel Casa do Daniel Procura ai no Google que vai ter Você quer que todo mundo invada essa casa agora, Joguinho? Não invade não Cadê o Joguinho? Cadê o Joguinho? Vai subindo Vai subindo Oh Daniel Oh Daniel Oh Daniel Oh Daniel Pega ai no poste, menino Vamos fazer polidense Aí, ta perto Aí, ta perto Beleza Vai explodir o Joguinho Tá muito felizinho esse Joguinho Ele tem uma cara feliz Ali 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 onde? Ta vendo essas Que esse lugar ta sem Parapeito Ah Tem que cair numa plataformazinha ai Mexe a câmera ai Tô tentando né Do outro lado Eu to tentando essa jossa desse bicho Milha de costas Ai Eu vou falar que um grande defeito desse jogo é a câmera Até que foi tipo um dos primeiros É, eu entendo porque foi um dos primeiros de jogo 3D assim Tem que cair numa plataforma Platform Transform Zoiar pra cá Tá vendo? Tô vendo Que isso? Um? Um Eu to acostumado Estou acostumado a apertar o Z pra focar pra frente Que nem no Zelda Vá Um 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 Até que fazer isso qualquer hora Eu posso... Mas por causa de você eu tenho que fazer o outro de novo Aí, ó, tudo bem. Aí, zap, zap. Lembra o lugar que eu bati antes. Yeah. Uhul. Meu, Daniel, Daniel, eu sou muito bom, meu. Fala pro Mario ser meu namorado, meu. Eu sou o melhor jogador de... Mario, Mario... Melhor jogador de Mario que existe. Mario é compromissado. Você nunca vai nem... É nada, ele é friendzone eterno com a Peach. Eu tenho dó do Mario. Compromissado com a Ballzette. Desde 1900 e bolinha, ele é friendzone da Peach. Coitado. Coitado. Todos estivemos lá, né? Peach não merece esse homem. Todos passaram por isso. Nada, eu tenho um filho com o Bowser. Mentira, vocês acreditaram, né? E sim. Quando a gente jogar o próximo jogo de Mario... É, Bowser Jr. Que vai ser o... Mario. Pode ser. O Mario de férias. Mario fica de férias. Mario na cadeia. Ele acabou de terminar esse jogo, assim. Ele tá de férias de boas. Alô, Mario. E aí ele vai sair de férias com a Peach. Spoiler. Ele sai de férias com a Peach. E acontece umas tretas. Quer saber o que acontece? Confira a nossa série de sei lá quando que vai lançar esse jogo pra gente. Essa série. Vai ser depois daquele jogo, ó. Que jogo? Sabe uma coisa que eu tava pensando? É. Coincidência, mas é legal. Você tava pensando? Porque, tipo, as minhas irmãs... A minha mãe... Vou contar um... A Doriana. A minha mãe... A Doriana. A minha mãe... Ela colocou... Eu tenho duas irmãs. E ela colocou o nome dos filhos... Tudo com D. Então eu sou Danilo. A minha irmã do meio é Dayane. É a Bayane. E a... Casua é Dayane. É legal que você tá falando o nome das suas irmãs, assim, né? Oxi. Não tem problema. Aí o que aconteceu? E, tipo, a hora que eu tava vendo aqui, que, tipo... Aqui a gente é tipo um trio. E também é tudo de... Somos um trio! É tudo de... Meu Deus! Aqui é uma conspiração. Iluminati aqui. É tudo de Deus. Aqui é tudo Iluminati, meu. Olha! Capitão Nava acabou de enviar um vídeo. Ah, não. Não vou assistir. Pokémon Platino 34! Ah, Platino. Nem merece Platino. É, tem o meu pênis. Que meu pênis? Não tem o meu pênis. Tem o pinguinho. Mostra o... Ia ficar mostrando o pênis dele toda hora, quando ele sai. Ele gosta, né? Tem orgulho. 30 centímetros, né? Tem que ter orgulho meu. Jesus! Imagina um pinguim. Você chega na entrada. Não! Não! Mamãe! Mamãe! Olha o pinguim! E aí, tipo, sai o... O jumentão, assim. Mamãe, que é aquilo? É um filhote de pinguim. Fala, não, filho. Filho, não olha pra aquilo! Aquilo não pode, filho. Mamãe, o que é aquilo? Eu não conheço o que é aquilo. Um dia você saberá, menino. Talvez não desse tamanho, mas você vai conhecer, entendeu? Entendeu o que eu falei? Aí, aí. Volta nós. Volta nós o jogo aqui, né? Deixa eu dar um pulinho aqui, porque é melhor. Ó, é do lado, viu? Eu sei, mas a câmera me ajuda muito, né? Deixa eu ver a distância aqui. Tem que fazer um pouquinho maior, opulho. Não é... Que pouco? Não é rente aqui. Eu tava achando que era rente. Não, não é. Ai, meu Deus! Cadê o outro? Eu tô no quatro já. Tá. Porque você pegou eu lá embaixo. Ah, é? É. Pô. Não é rente também, é isso? Não é. Ai, meu Deus. Ó, Daniel! Vai, vai. Vai, você consegue. Você coloquei em mim? Não. Ah, tá. Não! Não era rente! Você foi rente! Ah, não foi tão rente assim. É que eu pensei que não era tão longe assim, demônio. Ah! Ah! Bom, então vamos para os assuntos? Ah! Pokémon Sleep, né? Eu só vou falar de Pokémon Sleep. Ah, então, teve a conferência... Teve conferência do Pokémon nessa semana. Acho que é terça, quarta? Quando que foi a conferência? Terça. Foi terça? É. Tipo, para as estratégias financeiras de Pokémon esse ano. É, era tipo uma conferência mais para o investidor do que para... Do que a Game Freak está pensando em fazer esse ano e tal, assim. Então, óbvio que a gente não estava esperando nenhuma super revelação de Pokémon Soul de Shield. Super. Nenhum super, tipo, jogo principal da série assim sendo revelado. Nenhum Mystery Dungeon. É, nenhum, tipo, nenhum Pokémon novo sendo revelado. Então, tipo, teve revelações novas, mas, tipo... Revelações novas, isso é meio, tipo, meio redundante, mas ok. Mas teve umas revelações, mas não foi nada super grande, sabe? Tipo, de importâncias grandes. Mas o que teve, Daniel? Pokémon Sleep. Pokémon Sleep. E camisas de Pikachu. Não, primeiro eles começaram como? Vai. Eles começaram a falar de Detetive Pikachu. Vai ter Detetive Pikachu, não sei se é dois. Vai ter o dois. Não sei se é dois ou se vai ser um Porsche com um bônus. Não, é que eles falaram assim, tipo... Eu não joguei Pokémon Pikachu, é Pikachu. Detetive Pikachu quer dizer Pokémon Pikachu. Porque Pokémon Pikachu é Pokémon Yellow. Eu não joguei Detetive Pikachu, mas eles falaram que o final... Tipo, inclusive na live eles falam isso, né? Na conferência eles falam que, tipo... Ele acaba num, tipo... O jogo acaba meio que num cliffhanger, que é, tipo... Acaba sem um final definido, assim, sabe? Não sei como falar isso em português. Mas aí, tipo... Aí o cara lá, o presidente da Pokémon... Do Game Freak, o cara fala assim... Nossa, Pocassu, vai pra carregar! Jesus! Então teremos um... Um... Um Detetive Pikachu para o Switch. Então eu entendo que, tipo, seja o 2, entendeu? Que é a conclusão dessa história. Já que eles falaram que não acaba a história totalmente no... No primeiro de 3DS, né? Então eu imagino que seja o 2, em continuação. Não é não, Daniel? Entendeu meu raciocínio? Então aí eles anunciaram o Detetive Pikachu 2. Presumimos, né, que é o 2. Por favor, não cai, Mario. Mario? Mario? Ai. Então, supomos que é o segundo Detetive Pikachu. Aí depois eles ficaram lá enrolando com umas coisas meio nada a ver. Ela ficou falando das camisetas novas que eles vão lançar. Por que vocês estão falando disso? A gente vai fazer um... Um... Direct. Não vai fazer. Ah, Nabocast. Vamos fazer sim. Não precisa ser hoje. A gente vai fazer e vai falar sim. Não quero saber. Nabocast a gente faz semana que vem que vai sair a Direct de Pokémon. Dia 6 de maio... Não, 5 de junho. Eu tô dando um abraço no Dougal, gente. O Daniel, você não tá dando carinho o suficiente nele? Eu não. Porque ele não vem mais pra cá. Eita, tá de greve, hein. O Diogo, ele tá de greve, hein, menino. Ah, ah, ah. Agora a gente tem que... Ah, ah, ah. O Diogo, eu acho que ele tá se transformando em alguma coisa. Agora a gente tem que completar a missão que o Daniel não conseguiu completar, né? De novo. Eu preparei a outra missão pra você. Daniel, abre seu Instagram pra eu... Eu não tenho Instagram. Seu Instagram... Estragão. Espera aí, eu compartilhar o story que eu te marquei. Seu Instagram não usa o celular. Sério? Sério? Eu não uso Instagram. Espera aí. É um raio, né? Caralho! Ele acertou. É, é um raio, eu já vi. Eu não sei como é que é o raio. Ai, viu? Ele não acertou. Você vai bloquear meu celular, mano. Ei, comeu. Menina. Não pode mexer em celular de menina. Tem segredinhos, né? É, tem... Tem fofoquinhas. Tem todas as vezes que eu falei mal de você. Tem os babados. É, então você fez cinco tentativas sem sucesso. Participante do seu celular. Ligue no seu Oxway. Ai, meu Deus. Eu sei que ia cair. Cadê seu celular? Não tem porta. Tá aqui no meu bolso, o Diogo. Sai! Tão me roubando, socorro. Tem um assaltante. Nossa, é razão essa. Eu quero compartilhar o story, vai. É, depois eu compartilho o demônio. Você também. Deixa eu baixar o Instagram aí no seu pai. Eu não. Não tenho espaço no celular. A gente tava falando da conferência, Dioguinho. Então, ó. O que que tinha... Abre teu Instagram aí, vai. Não. Eita, menina. Daniel. Olha só. Daniel. Aê. Ai, Daniel. Aê. Daniel. 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 Ai. Ah, não, esse jogo. Ah, não. Mano, eu vou ter a sua vida um inferno. Eu acho que eu tô cansado de fazer essa missão. Só acho, viu? Que bom que você vai fazer de novo. Só acho, Daniel. Só acho. Eu só acho. Mas fica vendo. Dessa vez eu consegui. Isso. Alô? Alô, tô nela? Não tô nela. Eu acho um saco que às vezes ele levanta muito e às vezes ele levanta um pouquinho em você. Você não acha um saco, Daniel? Não. Eu acho um saco isso. Eu acho um saco igual eu tenho na minha calça aqui. Coim, meu saco. Meu. Planejado aqui, Daniel. Mentira, não foi não. Foi sem querer que eu fiz isso. Pra onde você vai, demônio? Pra onde você vai? Olha o áudio ali. Vai estourar meu ouvidinho. Parece um... Parece um... Aquelas imagens de roxar, assim. É nada. Parece o... Coisa da nave do Star Wars, da inimiga lá, sabe? Aquele que... Vocês sabem aqui o que eu tô falando? Aquela nave que parece tipo um Hzinho, assim, sabe? Pequenininha aqui. Aquele... Achei engraçado que sempre que eles tão voando, eles fazem um barulho tipo... UAU! Sabe? Eu não lembro o barulho que eles fazem, mas tipo, é um barulho meio assim. Fazer meio... UAU! Sabe o que eu tô falando? É meio estranho isso. Eu não sei por que eles fazem esse barulho, mas... Deixa eu jogar o seu friend aqui, meu amor. Você viu que... Que jogar o que... Ó, Daniel, Daniel. Eu nem tô jogando. Ô, Daniel. Deixa eu pegar o... Você vai ser demitido, menino. As invocações viradas. Eu já usei. Tá, deixa então só fazer os negócios diários. Não. Ai, Daniel! O quê? Eu quero. Você tá sem stamina no céu e você quer usar o meu, é? Não, porque o meu celular tá carregando. Ah, então você vira aí. Vai, Daniel! Vai ser chato. Ponte que partiu. Por que você não levantou agora, demônio? Você sai daqui, seu bicho. Então, deixa eu mexer no seu Facebook, Douglas. Não, você vai mexer na minha... Mano, você não deixa eu fazer nada. O quê? Nada. Se não deixar eu fazer nada, você tem que prestar atenção no episódio, menina. Deixa eu mexer no seu escadrão. Você vai mexer na minha... Não! Olha aí, olha aí. É porque tem o demônio aqui mexendo o saco pra mexer na minha... Ah, isso! Culpa os outros por essa ruindade. Eu vou culpar mesmo, velho. Culpa os outros por essa ruindade. Ô, demonia! Ah, Daniel, eu tô meio cansado de jogar essa fase. Vai na outra então, desiste. Passa pra mim. Cala a boca, que você também não conseguiu. Eu consegui. Você é um incompetente. Eu peguei os pilar. E daí? Eu também peguei os pilar. Só que aí eu peguei uma outra estrela pra sentir ele. O bicho fugiu de mim, meu. Ih, fecha o truxo. O bicho fugiu de mim. Alô? Tornado? Tornado, Alô? Esse jogo fica crachando o tempo todo. Não sei o que foi, Alô. Tornado? Obrigado. Isso, agora vai pra lá. Não, não. Me levanta mais, me levanta mais. Obrigado, João. Daniel, deixa eu mexer no seu Facebook. Não? Meu Deus, mas o demônio tá com fogo na bunda. Não é possível isso. Meu Deus. Parece criança de 5 anos, joguinho. Meu Deus. Fica parado. Deixa eu fazer os negócios diários do seu jogo. Vai ficar de castigo. Que nem os diários, eu já fiz essas coisas diárias. Então deixa eu só ver seus bonecos. Não. Deixa eu ver seus bonecos. Ô, Dioguinho, você tomou muito café hoje? Eu acho que sim. Aê, acabou a vida. Próximo episódio. Não, mentira. Calma, menina. Deixa eu ver seus bonecos no... Não, você vai ver o meu outro boneco aqui. Vai. Escondido na minha calça aqui. Você vai ver o meu outro boneco. Tá literalmente uma criança de 5 anos. Vai logo. Tem. Vai logo, Daniel. Que coisa chata. Você é uma criança de 5 anos de... Você tem quanto de altura? De. Fazer em 90. 30 metros. É, pois é. E a gente é turana aqui. Que nem se fosse o babá. Vai, Daniel. Ele tá me batendo até pra eu pegar aqui. Vai, Daniel. Supernanny, cadê você? Chama Supernanny. Daniel, deixa eu falar dos personagens que você tem. Você vai ficar sem bolo. Você vai sentar... Nem tem bolo nessa droga. Você vai sentar no cantinho da vergonha, hein. Cantinho da vergonha pra você. Daniel, você vai comprar um bolo pra nós ainda hoje. A gente vai ter que assistir 20 episódios de One Piece. Você não vai sair enquanto não assistir. Vai, Daniel. Deixa eu ver aí os seus bonecos. Eu tô ficando meio louco com essa fase já. Daniel. 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 A minha cabeça já tá indo pra outro lugar, Daniel. Então deixa eu ver os seus bonecos, vai. Ah, você vai ver os bonecos na cueca aqui. Deixa eu ver os seus bonecos na cueca aqui. Quer ver os bonecos na cueca aqui. Deixa eu ver os seus bonecos, vai. Fala sua boca. Que saco. Pra que você quer ver os bonecos, caramba? Eu quero ver os que vocês têm. Eu não tenho as mulheres peladas, porque só você pega. Ele monopoliza as mulheres peladas. É, fica pegando aí, fica comprando as mulheres peladas. Para de me roubar, demônio. Você tá tentando me furtar, né? Vai. Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra torre, mano. Oh, caramba. Me levanta mais, tornado de graça. Vocês são meus amigos ou não são? Vocês têm que deixar eu fazer tudo o que eu quero? Ah, é? Ah, tá. Amizade isso aí. Ah, tá. Isso é pura amizade. Ah, é pra mim. Dane-se então, sua amizade. Corta aqui agora. Tô de mal. Vai, tornado. Me levanta. Para de tirar a roupa, Diogo. Eu tô tirando a roupa. Ô, tornado. Ô, tornado. Monro, deixa aí na sua cara. Ô, tornado. Calma, Dioguinho. Espera eu me mudar na frente da casa do Daniel. Monro, deixa aí aí. Pra ficar observando o Daniel dia e noite. Nossa, mano. Eu queria muito, tipo, morar muito perto aqui assim, ó. Do Daniel. Eu ia ficar pulando a janela. Eu ia ficar pulando a janela pra ele vir pra sua casa. Ô, ô, Daniel. Por favor, Daniel. Me sai. Ô, Daniel. Oi. Você quer que eu ia ficar mais um deles? Eu sei. Eu tô sentindo palavrão chegada ali. Se quiser evitar uma... Calma, mais uma. Mais uma. Cala sua boca, mais uma. Mais uma. Mas daqui a pouquinho, acaba eu encho minha graça aí de novo. Nossa, quase xinguei. Se não tivesse aparecendo o tornado, eu ia xingar agora. Ai. Vocês já sabem, né, que no começo dessa gameplay eu falei que... Me deixa subir o negócio, por favor. Eu já avisei que vai ter palavrões nessa gameplay. Então, você que é sensível... E nas outras não tem? Mentira. Claro que tem. Nas outras tem. Tem todas. Tem tudo. Você acha que pênis é palavrão? Você tem vergonha do seu corpo, menino? Você acha que pênis é palavrão? É porque é um palavrão grande. Depende de quem é, né? Depende de quem é, não sei. Depende. Deixa eu ver seu palavrão aí. Tem um palavrão maior. Ah, Daniel. Paralepípedo. Paralepípedo. Você já viu a palavra mais grande da língua portuguesa? É uma doença causada pela... Posso ir pro circo. Posso ir pro circo. Pô, só, Daniel. Quebreu, quase quebreu o microfone. Quebra mão. Ó, mano, é muita habilidade. Olha, olha, olha. O Joguinho tá meio doido. O que nem pra acontecer do Joguinho? Ah, ele tomou café por isso. É, eu também imaginei que era isso, né? Mas eu fico meio ajeitado com café. Vem tornado. Oba, oba, oba. Eu tomei bastante café. Oba, oba, oba. Não vai dar. Eu quero mais café. Não vai ter café, mas. Não vai ter. Se você continuar desse jeito, não vai ter, não. Ó, ó. Doug, Doug. Olha, olha. Doug. Eu não consigo olhar. Olha, eu tô concentrado aqui nesse jogo do demônio. Não, se concentra em mim agora. Pô, eu quero concentrar em coisa nenhuma. Você vai me pagar? Ó, ó. Ai, é cara. Que isso, o menino tá dando desculpa pra eu poder me abraçar, meu. Tá na cueca dele. Pega lá, garrafo. Pega o bom boneco aqui. O meu boneco do Fire Emblem. Aproveita que é uma unidade de espada. Batendo o microfone, parabéns. É, ó, parece uma criança de cinco anos. Ai, meu Deus. Nota mental, nunca mais dar café por mim. É verdade. Olha agora, então, ó, Doug. Doug, olha agora. Olha agora que você... Doug... Gente, esse episódio pode ter palavrões. Aviso. Esse episódio já tá na hora de acabar. Na sua boca! Se mata aí. Eu vou matar o quê? Eu vou cortar seus pulsos, Daniel. Eu vou cortar seus pulsos. Muita realidade aqui, ó. Eu vou sugar seu sangue até você ficar cinza de sem sangue. Entendeu? Entendeu, Daniel? Fica esperto, meu. Eu sou um vampiro. Eu tenho que tomar cuidado com o Simon Belmont. Eu tenho que tomar cuidado com o Temer. Ô, você viu? Sua mãe vai lá comprar bolo. Você viu que o Temer foi preso? Saber. Saber que você... Vamos lá. Próximo episódio. Pede lá pra sua mãe comprar bolo. Próximo episódio. Entre os episódios, o Daniel vai tentar de novo. Pede pra mãe do Daniel comprar bolo. Eu vou conseguir. Tchau, gente. Tchau, tchau. Pede o bolo forte no dia. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti